Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Vamos conhecer as coca-burras. O quê? Você nunca ouviu falar sobre essa ave? Mas provavelmente você já ouviu o seu canto. Ah, agora sim, né? Então vamos conhecer mais sobre esse animal bem curioso. A coca-burra é nativa da região leste da Austrália. Foi introduzida no sudoeste da Austrália, na Tasmânia e na Nova Zelândia. Isso porque as coca-burras têm a fama de caçadoras de cobras. E como as pessoas geralmente têm medo e não gostam de serpentes, elas levaram as coca-burras para muitos lugares da Oceania, com o objetivo de eliminar as cobras. Mas, como sabemos, a introdução de animais em habitats que não são naturais para eles pode trazer desequilíbrio e diversos problemas para a região. Além de caçar cobras, as coca-burras passaram a predar pequenos lagartos nativos desses lugares, ameaçando esses bichos de extinção. Elas também começaram a ocupar os buracos nos troncos das árvores, que eram originalmente ninhos das cacatuas negras, também conhecidas como cacatuas das palmeiras. Vivem em florestas de eucalipto, em bosques, parques e jardins das cidades. Não são migratórias e gostam de viver no mesmo território durante todo o ano. O canto é usado principalmente para demarcar seus territórios. E muitas vezes, essas aves cantam em bando, em grupo, emitindo sons muito altos. O canto lembra muito uma gostosa gargalhada. Muitas pessoas as chamam de coca-burra risonha. Elas gostam de cantar mais ao amanhecer e ao anoitecer. Um dos pássaros do bando começa com uma risada baixa e soluçante. Depois joga a cabeça para trás e emite uma gargalhada estridente. Frequentemente, vários outros se juntam a ele. Se um bando rival ouve as gargalhadas, as aves se juntam e começam a responder com muito barulho. Muitas pessoas dizem que ouvir uma família de coca-burras em couro é uma das experiências mais extraordinárias da natureza australiana. É uma ave robusta e atarracada, com uma cabeça grande e um bico enorme. Machos e fêmeas são bem parecidos. Geralmente a fêmea atinge um tamanho um pouco maior que o macho. Outra diferença é que os machos possuem penas azuis na cauda e as fêmeas penas marrons avermelhadas. Existem quatro espécies diferentes de coca-burras, que vivem na Austrália, Nova Guiné e algumas ilhas da Oceania. Cucca-burra de barriga vermelha. Vive nas planícies da Nova Guiné. Cucca-burra de Spengled, ou chamada de Cucca-burra gigante de Aru. Vive nas ilhas Aru, sul da Nova Guiné. Pouco se sabe sobre essa espécie. Cucca-burra de Asa Azul. Vive em regiões ao norte da Austrália e sul da Nova Guiné. Cucca-burra risonha. Ela ativa do leste da Austrália, mas foi introduzida no sudoeste do país. E como eu disse anteriormente, vem causando danos ao ambiente. No nome científico dessa ave, o gênero da selo foi colocado pelo pesquisador e zoolólogo inglês William Leach, no ano de 1815. É o nome latim, e o significado dessa palavra é guarda-rios. Existe outra espécie de Cucca-burra que é classificada em um gênero diferente, chamada popularmente de Cucca-burra bico de pá. Já o nome popular Cucca-burra é uma onomatopéia, ou seja, tenta indicar o som reproduzido pelo animal. Outras espécies de aves têm nomes com esse mesmo sentido. Por exemplo, o quero-quero e o bem-te-vi. Sua alimentação é praticamente carnívora. Caça-ratos, cobras, lagartos, anfíbios, insetos, filhotes de outras aves e até ovos. Muitas vezes, as Cucca-burras são observadas batendo o animal caçado em um galho de árvore, ou até mesmo no chão. Isso ajuda a quebrar os ossos da presa, e tem como objetivo facilitar a digestão. Em parques e jardins, podem se tornar animais bastante atrevidos e mansos. Algumas pessoas, inclusive, dão alimentos para as Cucca-burras. Por exemplo, pedaços de carne, salsichas e até ração para cachorros. Isso é errado, pois vai influenciar na alimentação natural dessas aves, podendo afetar na eficiência alimentar, já que são alimentos que não possuem todos os nutrientes necessários para a saúde das Cucca-burras. Elas são parentes dos martins pescadores, que vivem em muitas regiões, inclusive no Brasil. O tamanho da Cucca-burra, o formato do bico, lembra muito os martins. Mas, diferentemente dos seus primos, dificilmente uma Cucca-burra come peixes. Mas já foram registradas capturando peixes ornamentais em lagos de parques urbanos. São aves monogâmicas, formam casal e permanecem juntos durante toda a vida. Muitas vezes, o casal reprodutor fica acompanhado pelos filhotes de até cinco gerações anteriores, formando uma enorme família. Esses filhotes mais velhos acabam ajudando os pais a defender seus territórios e a criar os filhotes novos. Ah, e se você está gostando da Cucca-burra e do seu canto bem diferente, deixe seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Não custa nada e ajuda a divulgar a ciência e o nosso canal. Fazem o ninho loucos de árvores ou escavam buracos em cupinzeiros arbóreos. Algumas tocas podem ter até 60 centímetros de profundidade. Podem botar até cinco ovos. Os filhotes nascem com os olhos fechados e sem penas. Algumas vezes, ainda no ninho, os dois filhotes mais velhos bicam os filhotes mais novos até matá-los. Fazem isso para sobrar mais alimentos para eles. Quando adultas, as Cucca-burras medem entre 28 a 47 centímetros e pesam perto de 300 gramas. Podem ser caçadas principalmente por aves de rapina. Seu canto já foi usado em diversos filmes. Alguns que mostram a natureza australiana e outros que mostram florestas africanas, da Ásia e das Américas. Seu canto apareceu em filmes como O Mágico de Oz de 1939, O Tesouro de Sierra Madre de 1948, a Família Robson de 1960 e Jurassic Park O Mundo Perdido. A vocalização do golfinho flipper da série de televisão dos anos de 1964 a 1967 é um canto de Cucca-burra modificado. A Cucca-burra também foi escolhida como uma das três mascotes dos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000. Era Milly uma Echidna, Sid um Ornitorringo e Oli uma Cucca-burra. E é isso aí. Gostaram da Cucca-burra e do seu canto bem diferente? Então deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para todo mundo. Tá legal? Ah, e fique de olho porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem legais como esse para você. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!